Fala galera do canal aqui em que fala um tom sons e hoje um vídeo totalmente diferente Muita sugestão foi feita, muitas pessoas pediram Aqui está como usar o Ableton Live E não existe um exemplo melhor do que eu vou dar pra vocês Instalando equipamentos pra fazer um live, pra fazer um live set pica Pra fazer alguma coisa diferente, minha cabeça tá sendo cortada pra essa merda desse frame Mas só a introdução vai ser assim, porque o resto vai ser desse ângulo Então gente, se inscreve no canal, deixa seu like Quem já sabe, aqui é o melhor lugar pra achar os tutoriais no momento Talvez no futuro tenha um canal melhor, mas no momento é por aqui O vídeo vai ser um pouco demorado, 10, 15 minutos, 20 no máximo Ensinando como usar o live e você poder criar um set que nem eu criei naquele meu último vídeo De como o seu DJ só usando live Fazer, em vez de só mixar duas músicas com um par de CDJ, uma controladora Porque você não cria suas músicas, só pega o sample e joga numa sampleadora Usa um teclado MIDI Talvez pegue até Um pad, né Talvez esse aqui é um iRig Esse aqui é tipo um Deixa eu ver, uma MPC20 Fazer suas batidas na hora E você tem a sua música Então gente, se liga, se inscreve no canal Partiu! Então gente, estou aqui no meu projeto do Ableton Live Não dá pra ver muito bem aqui na tela Então eu vou botar uma telinha pequena aqui em cima Pra vocês poderem ver exatamente o que eu tô fazendo no computador Mas no momento eu tô olhando para o meu Live Session Minha sessão O que que isso aqui é? Basicamente, isso aqui são todos os clipes que eu tenho A controladora aqui, minha APC20 Ela lança esses clips que tem aqui Então basicamente são esses aqui Por exemplo, se eu vim aqui na controladora E clicar esse botão Ele corresponde ao claps número 2 aqui Então deixa eu ativar ele Vamos pegar um outro sample aqui Vamos abrir um kit Vamos abrir um kit Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês viram mexendo nesses knobs aqui? Esses knobs estão correspondentes a todos esses canais de sender returns aqui. Então basicamente se eu quiser pegar, sei lá, eu vou abrir aqui um canal, um kick. Escuta o efeito, tipo double echo. Eu não sei exatamente quanto isso dá pra escutar na câmera porque eu não tô conseguindo gravar exatamente o áudio, mas é o melhor que eu posso fazer. E desculpa o barulho do computador, realmente é chato esse Mac. Tipo, ele é bom só quando ele tá gelado porque quando ele tá quente ele faz esse barulho rento. Mas vamos lá, vamos começar exatamente como configurar todo o equipamento que nós temos aqui. Gente, na real, é muito simples. O que eu vou te mostrar? Vou até abrir um novo projeto do live, né? Vou abrir um novo live set, não vou salvar nada nesse porque esse aqui eu não sei exatamente como é que tá as coisas. Então vindo aqui no Ableton Live, o que nós vamos fazer? Eu vou primeiramente deletar, deletar, deletar. E vamos deixar só esse áudio aqui. Deixa eu abrir a nossa coluna aqui, vamos achar os arquivos. Deixa eu ver exatamente onde eu deixo meus arquivos. Aqui, tem vários arquivos aqui. Beleza, eu vou usar esse pacote aqui do Kid Massive Deeper House, um pacote que eu comprei no site chamado loopmasters.com. Realmente é um site que eu recomendo e eu canso de falar sobre esse site. Então vamos lá, vamos pegar vários samples aqui. Começando muito simples, vamos botar quatro tracks. Então, áudio track 1, 2, 3 e 4. Muito simples, vamos chamar esse daqui. Deixa eu só dar um rename aqui. Vamos chamar esse aqui de Kicks. Muito simples. Command R aqui. No Windows é outra coisa, mas é basicamente o mesmo processo. O Ableton no Mac e no Windows é a mesma coisa. Então gente, não se preocupe. Eu só tô usando aqui no meu Mac porque eu não baixei no computador do Windows e o Windows tá ali embaixo. E é um saco de tirar porque ele é o computador principal do estúdio. Então, Kicks, Claps. Falei essa porra toda errada. Vou chamar esse aqui de Base. E vamos dar um vocal nesse aqui. Se ela é... Vocal, pode ter um milhão de coisas que quiser ser vocal. Mas vamos só por enquanto. Agora que você configurou esse aqui, vamos dizer que você tem uma APC20, uma AKI que você queira conectar a qualquer equipamento MIDI. O que que você vai fazer? Muito simples. Command. Isso aqui, né? Command, essa... Command, coma, né? Ou basicamente preferências. Se você estiver no Windows, procure o barra de preferências. Mas se você conseguir, é só vir aqui no Live e clicar em preferências. Fechou? O que que nós temos aqui? Agora a gente tem o painel de controle, né? Que é exatamente o que você está falando. O keypad é basicamente o meu iRig. Que no momento não está conectado. Que é esse equipamento aqui. Não estou, gente. Rapidinho. Só tive um pequeno conveniente aqui. Nada demais. O cartão de memória acabou. E eu tive que só deletar tudo. Mas continuando. Eu montei o kick, o clap, o bass e o vocal. O que que nós vamos ter agora? O que que nós vamos configurar agora? Deixa eu só garantir que você está filmando isso aqui. Isso aqui é essencial. Está filmando sim. Beleza. Vou deixar meu telefone aqui em cima. Espera que ele não toque nada. Vamos lá. Agora vamos pegar só algumas coisas aqui pra botar, né? Vamos encher esse daqui. Vamos encher. Depois eu vou ensinar como fazer os efectos do send return e como mexer com coisa. Então deixa eu só pegar aqui, sei lá, um drum, sei lá. Qualquer coisa assim. O mais básico possível. A gente bota... Eu estou botando 124 aqui em cima, tá? Nada demais. Deixa eu pegar um... Sei lá. É um clap. Deixa eu ver agora se tem um bass line. Alguma coisa que eu possa usar aqui. Eu normalmente não uso esse pacote. Então deixa eu botar um vocal aqui. E acho que não tem nenhum bass pronto, né? Vamos ver, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora que nós carregamos tudo aqui, Voltando sua atenção aqui para a MPC, para a MPD. Você vai ver, eu vou desligar a luz rapidinho, mas você vai ver que agora tem essas luzes ligadas aqui. Um, dois, três, quatro luzes ligadas aqui. O que que isso aqui é? O que que são essas luzes, né? O que que isso aqui representa? Representa o seu sample diretamente... Deixa eu só corrigir isso aqui. Representa o seu sample diretamente correspondente na tela. Então se eu clicar nisso aqui... Deixa eu... Ativar só o kick. Agora eu vou corrigir... Agora eu vou ensinar uma outra mágica para vocês. Um truque, na real. Se vocês prestarem atenção aqui em cima do meu mouse, Aqui exatamente aqui tem uma barra. O que que nós vamos fazer? A gente vai mudar de uma barra para quatro barras. O que que significa? É só contar em dobro o tempo, nada de mais. O que que significa? Então eu vou clicar para começar o meu kick aqui. Beleza? Zero caô. Está suavão aqui. Agora o legal é que eu não preciso contar, tá ligado? Então o que que eu estou falando aqui? Ah, não precisa contar. O que que é isso? Deixa eu só... Ah, vamos stop. Só dois aqui. Deixa eu desligar ela. Só um segundo. Eu tenho que desligar essa barra aqui. Foi. Deixa que eu vou parar ela. Só um segundo. Tá. Vamos voltar. Deixa eu explicar. Esse quatro barras significa que agora vai ter um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E assim por diante. O que que acontece? Eu vou ativar o meu kick, mas ele só vai entrar certinho na música. Então é garantia de você sempre acertar. No live, quando você estiver fazendo isso só no palco, você pode contar. Mas isso é como se fosse um sync. Vamos assim dizer isso. Como se fosse um sync. Vamos trazer agora um bass. Um pouco a zoom. Um pouco a zoom. Um pouco a zoom. Então todos os samples já estão carregados Se eu quiser carregar mais samples é só clicar e arrastar aqui para dentro Simples demais Agora preste atenção de novo Aqui na nossa tela Eu vou estar mexendo Vou abrir aqui, vou dar um right click Vou botar insert midi track Que eu estou criando um midi Agora ele não vai aceitar midi de todos os lugares Presta atenção no nome do seu equipamento O meu é um 1.25s Significa que agora toda vez que eu mexer Tá vendo? Eu não sei se você consegue enxergar Mas quando eu clico aqui Isso aqui funciona Tá vendo? Muito simples Beleza Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar um sintetizador Qualquer coisa Sei lá Eu estou pegando qualquer coisa aqui Nada de mais Então a gente arrasta aqui para dentro Deixa eu só configurar isso aqui certinho Só para a gente coisar Estou tudo pegando Beleza Beleza, agora se desliga nessa parte tutorial Que essa parte é essencial É esperto fazer isso De novamente você vai entrar nas suas preferências Preferências não, desculpa Falei merda Você vai entrar para macro Para os macros Eu sei que no Mac é Command M Para fazer tudo isso aqui virar um macro Para você poder selecionar Eu não sei como é que é No Windows Então deve ser alguma coisa por aí Mas quem usa o Ableton conhece Acho que é aqui em cima File, Preferences e tipo Sei lá, macro, alguma coisa assim Eu não sei exatamente O que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui Eu vou escolher um botão Bom, esse E8zinho aqui Eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem Vou tentar até dar um zoom aqui Esse E8 aqui A gente vai primeiramente clicar no software Aqui o botão de recordar E a gente vai clicar no E8 Bom, assim, está marcado Que é exatamente isso que eu quero Fechou Beleza Sai disso, clica ESC E agora toda vez que eu clicar Ele vai clicar para gravar O que que isso significa? Estou desfocando a câmera toda aqui Focou? Focou Então, o que que isso significa? Agora quando eu quiser tocar Deixa eu botar meu teclado mais para cima Alguma coisa assim, nada de mancha Então vamos lá Vamos dizer que eu queria recordar isso aqui O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu mapa, né? Desculpa, no meu vídeo Eu não sei exatamente onde é isso Mas vamos lá E você está aqui dentro Aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui No seu ableton, né? Você vai clicar para gravar Então você vai gravar Sei lá, alguma coisa nesse nível, né? Tipo, você vai clicar para gravar aqui Desculpa, eu tinha feito errado Então clicou no botão Fechou Vamos ver o que que gravou aqui Só tem que descobrir como entrar de novo Porque eu não uso o ableton há algum tempo E eu estou com medo de passar vexame Que provavelmente eu já estou passando vexame nesse vídeo aqui Ah... Não... Onde é que é essa porra? Tá, foda-se Either way O que eu estava querendo fazer Era como você pudesse tocar E ele poder gravar Eu vou mostrar isso de novo no final do vídeo Vou até dar uma cortada e uma editada Para não passar vexame, tá? Mas continuando Como é que eu fiz naquele começo do vídeo Que eu fiquei usando esses botõezinhos aqui Para fazer umas brincadeiras, né? Com vocês e tal Dos vocais O que que é isso aqui? A gente vai de novo aqui A gente vai vir aqui E a gente vai botar Insert a Return Track Que é uma track de retorno, né? Que é tipo um send Tem o send e o return A gente vai botar no send Quer dizer, no return Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai escolher um efeito aqui Sei lá, vamos ver o que que temos de efeito aqui Talvez um coros Nada que eu possa saber exatamente o que que é Vamos lá Aí o que que a gente faz? A gente pega isso aqui A gente arrasta, né? Peraí que deu ruim aqui Gente, desculpa Ficou aqui T heavenly Tchau 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 Então gente, o que nós vamos fazer? Então gente, o que nós vamos fazer aqui agora? Muito simples, muito fácil, tá? Beleza, aqui fechou então, vamos lá. Deixa eu só organizar aqui esse teclado que tá dando uma raiva aqui. O que a gente faz? A gente vem aqui, vai botar o Insert Return Track, que vai ser o Return D. E a gente escolhe o efeito aqui do processador de efeitos. Tem várias coisas, eu não sei exatamente o que pegar, então eu só vou pegar qualquer coisa e a gente trabalha com isso. Então o que a gente faz? A gente escolheu aqui o efeito, a gente vai arrastar, a gente vai clicar no efeito, né? Pra começar, né? Antes de qualquer coisa e vai arrastar ele aqui pra dentro. Peraí que eu escolhi. Esse teclado não tá me respondendo. Tem todos os dias do ano pra não responder, decide agora eu não responder, tudo bem. Filha da puta do caralho, traíra do caralho. É isso que você é, contraíra. Tá, either way. É exatamente isso como é que você faz. Então você trouxe pra cá. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar todos os canais iguais, né? Então vamos escolher um botão aqui. Por exemplo, pegar uma primeira rodela. Que vai ser o que nós temos aqui. Desculpa, é que o Hamilton não tá respondendo direito. Porque tipo... Eu fiz perfeitamente no outro. Depois eu vou voltar pro outro e vou explicar exatamente o que eu fiz. Mas eu tô só passando o básico. Aí a gente vai clicar CTRL M. E o legal do Hamilton é que a gente pode escolher várias coisas para ser o mesmo comando. Então esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse. Esse. E esse. Fechou. Tá sempre ligado. E a gente vai clicar. Escape. Então quando eu virar essa daqui, você vai ver que todos esses aqui vão virar ao mesmo tempo. Incluindo o que deveria incluir. Esse aqui. Também deveria girar. Só um segundo. Fechou então. Tá. Agora vamos lá. Vamos tocar alguma coisa aqui. Deixa eu trazer um kick. É. O bagulho que ele acabou gravando. Tá. O bagulho que ele acabou gravando sim. O áudio que eu tinha gravado aqui. Só que eu não estava conseguindo acessar. Então vamos trazer um kick. Que não está funcionando obviamente. Por algum motivo. Acho que esse é ligado aqui mesmo. Tá. 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 Então gente, esse é o básico de como usar o Ableton, eu criei aqui uma coisa muito simples, mas na real esse é o básico de como usar. Agora eu vou trazer para vocês o meu projeto, eu vou deixar na tela aqui em cima, como eu estou deixando como sempre, o meu projeto e eu vou dar um pequeno sample, um pequeno demo do que eu trabalho, do que eu faço. Não vou salvar isso aqui, vou abrir aqui meu final set, não salvar. Vou dar uma pequena explicação sobre o meu lance, isso aqui foi meses de experimentação para achar isso aqui, para descobrir como fazer, isso aqui é a raiz, eu tenho A, B, C, D, E, eu tenho milhões de canais de return aqui, eu tenho uma porrada de coisa aqui para o lado, deixa eu ver se eu consigo deixar, não, aqui para o write eu tenho mais coisas aqui e poder escolher mais arquivos e tudo mais, e realmente isso aqui foi muita experimentação, mas agora eu vou dar um pequeno demo para vocês, exatamente do que eu trabalho, do que eu faço, vou desligar a luz para dar aquele clima, vamos ligar tudo aqui, vamos ligar o master, eu espero que o master esteja funcionando ainda, e vamos começar com uma coisa bem simples, então aproveitem, porque eventualmente eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, de eu fazendo uma performance live, mas por enquanto é só isso, então tirem as suas dicas, tirem as suas dúvidas de onde vocês quiserem, porque isso aqui é bem legal, então vamos lá, vamos começar com alguma coisa bem simples, vamos começar com alguma coisa melhor, porque esse aqui está meio caído, fechou então, calma aí que deu ruim aqui, questione-se, certo? bom, bom Vamos lá. 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 Deixe aí os seus links no seu comentário. Se o vídeo foi difícil de fazer, eu tive uma porrada de problema no meio. Mas se você gostou do conteúdo, se inscreve, dá um like aí, cara. O amor que vocês mostram nesse vídeo são muito grandes. E esse conteúdo que eu faço é exatamente pra vocês. Então, gente, vejo vocês na próxima. Tchau.